Bom dia, quinto ano! Tudo bem com vocês? Como é que foi o final de semana? Espero que tenha sido super divertido. Hoje nós vamos falar de mais algumas outras propriedades dos materiais. Nós já vimos várias delas, como magnetismo, densidade, e hoje nós vamos finalizar falando de todas aquelas que nós ainda não falamos. Então vem comigo que eu vou te explicar tudo. Como eu disse lá no início das nossas aulas sobre características dos materiais, existem... Existem algumas características que são gerais. Os objetos têm, os materiais têm em geral, mas existem características que são particulares de cada objeto. Nós vamos falar de características que são muito particulares. Por exemplo, a transparência. A transparência é uma característica de objetos que nós conseguimos ver através deles, como por exemplo, o vidro ou alguns tipos de plástico. Outra característica é a flexibilidade. O material pode ser flexível, se mover, ser moldado com facilidade, como por exemplo, esse livro. Outra característica é a capacidade de retornar à forma original. Então, esse babadorzinho de pano. Eu posso amassar ele e depois ele volta à forma original dele. Ele não mudou nada. Fragilidade. Alguns materiais são super frágeis, como por exemplo, os objetos feitos de vidro. Resistência. Alguns materiais são muito fortes, muito resistentes, como por exemplo, uma madeira. Não é fácil com as nossas mãos a gente quebrar uma tora de madeira, por exemplo. Outra característica é a rigidez. O material que é rígido, ele resiste a ser amassado ou dobrado. Por exemplo, essa caneta aqui. A dureza é uma característica de materiais que são muito fortes e resistem à quebra. O material mais duro que existe é o diamante. Ele é capaz de fazer riscos até mesmo em metais. O brilho é uma outra característica de alguns materiais, como por exemplo, o alumínio. E por último, a capacidade de ser transformado em fios, que é uma característica de alguns metais, como o cobre, por exemplo. Eu já falei nas aulas anteriores, mas não custa repetir. Os materiais são escolhidos de acordo com as suas características e com as possibilidades que essas características dão a eles de serem usados. Então, por exemplo, você nunca vai encontrar um sapato totalmente feito de metal, porque o metal é muito pesado, é muito duro, ele não tem flexibilidade e isso faz com que seja super desconfortável andar com um sapato de metal. Existem diversos tipos de materiais ao seu redor. De fato, tudo que está ao nosso redor é feito. Todos os objetos que estão ao nosso redor são feitos de materiais. Mas o que acontece com esses materiais assim que nós não precisamos mais deles? Bom, eles vão parar em lixões ou em aterros. O lixo é um grande problema da nossa sociedade, mas sobre esse assunto nós vamos falar na próxima aula. Agora vocês vão assistir ao vídeo que eu vou colocar aqui embaixo sobre as orientações da atividade de hoje que nós vamos fazer pelo Positivo On. A nossa aula de hoje fica por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido. Nós nos vemos na próxima semana. Um beijo e até lá!